Verdade, é importante a comunidade ter essa conscientização e a gente também trabalhar cada vez mais da inclusão dessas pessoas no dia a dia da comunidade, né? Porque são pessoas que, de cada forma, elas vão conviver conosco aqui e assim é importante, né? Que a gente também aprenda a conviver de forma igualitária entre todos nós. Essa caminhada, ela vai acontecer saindo também da praça ali dos bombeiros e ela vai em direção a que lado? Como é que vai fazer para quem quer participar? Sim, a corrida, a gente está chamando de corrida pela inclusão, né? A caminhada, desculpa, a caminhada inclusiva vai acontecer após a rústica, após os termos de todas as categorias. A princípio é às 11 horas, mas a gente tem que ver quando termina todos os percursos, mas a gente está digitando que 11 horas termina. E vai ser um trecho não muito longo, porque todas as crianças, como eu falei, não tem essa autonomia, a gente está vendo essa questão do clima, a questão do sol, se vai estar frio, se vai estar quente. A gente está vendo ainda mais uma distância, no máximo duas quadras, três quadras. A gente sempre fala que não é só para crianças autistas, não é só para o nosso público lá da Aquarela, para todo mundo que quiser participar. A corrida também não é só para as crianças que estão dentro do espectro, é para todas as crianças que queiram participar, todas as crianças, tanto elas típicas como típicas. Isso é uma coisa bem importante a gente falar, então, né? Então, todas as crianças aí, de que idade, de que idade, pode participar? De 4 a 17 anos, então é para as crianças pequenas, segunda infância e adolescência. Os adolescentes aí, todo mundo pode participar, né? Então, mais uma vez, a gente convoca a comunidade de Erechim a participar desse momento, a ajudar quem puder se inscrever para participar da prova, porque todo esse valor é para ajudar na produção, mas também uma ajuda na manutenção da aquarela, né? No dia a dia, é isso? Não, esse valor vai ser arrecadado só para a gente estar fazendo só do custo da camiseta. O custo da camiseta? Só o custo da camiseta. Olha só. Não é para arrecadar fundos, não é para... não tem fim lucrativo da Arrústica. O nosso papel, o nosso intuito é a inclusão, é divulgar o diâmetro da Constituição Mundial no time mesmo. Que ótimo! Isso é o único objetivo da Arrústica. Então, o custo, R$ 32,50, é só para custear a camiseta. Para levar essa boa lembrança, para falar sobre isso. Mas, coordenadora, tem algum empresário que está assistindo a gente, quer conhecer o trabalho da aquarela e talvez ajudar de alguma forma? Ele pode fazer? Existe um caminho ou não? Com certeza. Temos o nosso contato, pois o professor pode passar. A gente pode falar pelo WhatsApp, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, que é 3712-3005, ou pelo Instagram, que é aquarela-pro-autista, arroba-aquarela-pro-autista. Estamos, com certeza, de portas abertas para quem quiser conhecer a aquarela, o nosso trabalho lá dentro. A gente procura fazer um trabalho com as crianças e com a família. Ainda nos angustia bastante a questão de que a nossa fila de espera ainda é bem grande. Então, se pudéssemos, abraçávamos a todos, né? Mas, faz pouco, nos mudamos para a sede nova, para a sede própria. Então, devagarzinho, a gente vai ampliando os atendimentos e acolhendo cada vez mais essas mães. E, assim, um recado que eu quero deixar também. Aquela mãe que tem o diagnóstico recente, que está se sentindo perdida, vem até nós, vem até nós, que lá a gente consegue, pelo menos, dar o primeiro passo. Porque o que eu costumo ouvir bastante dos pais é o susto, é uma sensação de aí, agora, o que eu vou fazer, né? É um estranhamento. Mas, eu gostaria muito de deixar aqui, bem claro, que as nossas portas estão sempre abertas. A nossa equipe maravilhosa, temos a prof. Ângela, de musicalização, a prof. Dani, que dá todo um suporte, educadora social. Temos o nosso psicólogo, Magnus, também. É uma equipe maravilhosa, que realmente ama o que faz. Assistente social. A nossa assistente social, a Jane, a nossa secretária, a Thaynine, que nos dá todo o apoio, né? Então, realmente, a gente está lá porque é amor à camisa. A gente ama o que faz. Gente, eu quero... Nós estamos chegando para a nossa entrevista e eu quero agradecer a vinda de vocês aqui representando a Aquarela, porque é uma entidade que muito nos orgulha nós termos ela aqui em Erechim, porque faz um trabalho fundamental para a nossa comunidade, viu? Contem sempre com a online e comecem agradecendo o professor Wellison. Obrigado por ter vindo aqui. Volte outras vezes e parabéns pela ideia dessa iniciativa de trazer aqui para a Erechim. Só deixando o último recado que todo pai que tiver um pé atrás, um receio, como vai ser o dia, alguma dúvida, entre em contato com nós. A gente vai estar à disposição toda hora. Se o pai está ligando, a gente está explicando. Então, não fique com receio, não fique com a dúvida. Nem nos pergunte. Eu quero lembrar que durante toda essa entrevista aparece na imagem, na descrição desse vídeo vai estar os telefones de contato e das redes sociais da Aquarela. Ótimo. Coordenadora, muito obrigado também pela sua vinda aqui hoje. Volte outras vezes. Eu que agradeço, agradeço muito a oportunidade para a gente poder divulgar a rústica e a Aquarela e, principal, o espectro autismo. Muito bem. Bom, você pode rever esse nosso bate-papo aqui no Facebook, no YouTube e também lá no Spotify. Obrigado pelo carinho da sua audiência, nossa amiga internauta e até a próxima. Até a próxima.